Joaquim Simões, Trabalhador. Na minha opinião, esta política que o governo pretende adotar não é a melhor, pelo menos não é a mais correta. Por uma razão muito simples, eu prevejo aqui e sinto aqui alguma discriminação. Na minha opinião, não está certo que um trabalhador que alfira 2.500 medicais beneficie, por exemplo, de uma cesta básica e um outro trabalhador que esteja a receber mais ou menos, por exemplo, 2.700 ou 2.750, não possa beneficiar. Ou seja, para mim esta margem de diferença é uma margem muito pequena e que de alguma forma pode criar, até certo ponto, alguma insatisfação. Porque não é justo que esta diferença bastante pequena de salários, de qualquer coisa, como 250, possa dar espaço, por exemplo, para que um indivíduo possa ser beneficiário da cesta básica e o outro não. Se formos já ver, por exemplo, nesta margem de diferença, alguém que esteja a receber 2.500 e alguém que esteja a receber 2.750. Mas será que 250 medicais significa muita coisa na vida destas duas famílias? Eu não acredito. Não acredito. Então, na minha perspectiva, na minha opinião, existe alguma injustiça. Esta não é a melhor política que o governo podia adotar. Isto por um lado. Por outro lado, é que o custo de vida vai continuar a crescer. Estamos a viver um momento de crise, crise financeira global. Nos próximos tempos, nos próximos meses, provavelmente, o custo dos combustíveis voltará a subir. E os produtos alimentares estão a oscilar bastante. Estão a oscilar de uma forma brusca, até certo ponto agressiva, para o cidadão comum. O que muda? Dar uma cesta básica ao indivíduo que tenha um salário mínimo, um salário mínimo abaixo, por exemplo, de 2.500 ou um valor igual. Se existem indivíduos que estão a dirigir este país e que criam estas mesmas políticas, estas novas opiniões e práticas de governação, mas estejam aí a receber, por exemplo, 50 mil ou mais. É uma disparidade muito grande. São dois moçambicanos que têm famílias que vivem no mesmo país. Um recebe 2.500 e outro recebe 50 mil meticais. É verdade que nós vemos numa sociedade em que não há igualdade em diversos aspectos. Uns porque têm um nível acadêmico um pouco mais elevado, outros não. Mas, enfim, é desejável que o governo repense sobre isto. E que procura criar outros mecanismos. Não é oferecendo comida, digamos, uma cesta básica que se vai minimizar este tipo de problemas. Porque os preços vão crescer, eles vão continuar a crescer continuamente. Estão a crescer agora e vão continuar a crescer no futuro. Até quando é que o governo vai conseguir aguentar isto aqui? Até quando é que o governo pretende manter esta política de cesta básica? Então, nós temos que pensar em produzir alimentos e não estar aqui a criar este tipo de mensagens, este tipo de ideias que em nada contribuem para o crescimento da nossa sociedade. Até quando é que o governo pretende manter esta política de cesta básica? Até quando é que o governo pretende manter a cesta básica? Até quando é que o governo pretende manter a cesta básica? Até quando é que o governo pretende? Até quando é que o governo pretende?